Olá, bom dia! E cá vamos nós outra vez para mais uma aventura! E hoje vamos até uma fábrica, eu acho que é de tijolos. Tijolos? Brick Factory. Abandonado Brick Factory. Tijolos! Tijolos! Está aqui um osso. Isto aqui seria uma lareira? Um pequeno ninho de vespas asiáticas por cima da minha cabeça. E vespas não. Vem a ver. Só espero que eles não estejam em casa. Vem ali um homem com um cavalo branco que eu pensava que era um homem com pitbull. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Hélder foi mais à frente, andava aqui uma vespa dessas gigantes. Uma vespa asiática. Vamos ir morar daqui. Hélder, está aqui a vespa mesmo por causa em cima da gente. Já, mas era uma vespa, papai deste tamanho. Será por causa da coleção? Sei lá. E agora como é que a gente sai daqui? Vamos passar outra vez. Vamos tentar encontrar outro caminho para não passar pelas vespa. Isso é o quê? Um gravador. Ah, parece que fosse uma cena de choques. O Hélder foi à frente, cuidado. Aí é tão boa essa ali. Aí é tão forte. Acho que agora já estamos safos. Ai, ai, ai. Isto é um escrituque. é um escrituque.